Vou te machucar aqui atrás de mim Você ta do lado do mercado Revolts? Eu to do lado da lanchonete Tem uns marmezinha com guarda chuva em cima Guarda sol Vamo andar, não enrola não Vamo correndo Eita porra, cadê vocês? Morreu Eu te matei Ele ta colhendo fruta, ta cheio de fome Ta colhendo fruta? Eu to chegando no Greasy Joey Na lanchonete aqui Tem um Rust ai Onde? Não sei, tem um cara chamado Rust aqui perto Eu to de boné vermelho Cuidado que o Yoyan tava armado Eu to de boné vermelho Sai dai, sai dai Vem aqui Tá perto daqui então Na igreja, tamo indo na igreja O Rust aqui ta falando comigo Calma ai, to chegando To indo dai gente Eita porra, acendeu a luz aqui Tô indo dai gente O URSO! Corre, entra pra pegar o urso Bruuuuun Ben Ben Tu vai do urso Ai meu deus Corre 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 Vamos pro dentro do mercado Que era onde tava Ian e Ian Oh Ian ta ali pra esquerda O Ian ta aqui pra esquerda O Kroos tava lá na igreja? O Kroos tava lá na igreja? Eu tava dentro da igreja Tem que ficar um pouco mais claro Eu não discutei nada a ele Eu tô caçando Eu corri da carvada Eu não tenho estagina não porra Entra no prédio E no prédio tem alguém, tá? Já avisa isso Caralho Tem alguém no prédio Tem alguém no prédio Eu tô aqui no prédio Eu tô aqui no prédio Caralho Que isso? Que isso? O Rans tá comigo Porra, eu tô mortão velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui Eu tô aqui no posto de gasolina Eu tô aqui no posto de gasolina Tem um cara aí Eu tô subindo Eu não sei onde o cara tá aí Eu tô subindo as escadas Oi, oi Tá, mas ele me explodiu com o C4 Sei lá como que ele explodiu Que explosão cara? Onde cês tão? Eu não sei, eu vi que ele tá explodindo a minha frente Gente, eu tô no posto de gasolina aqui, tá? Não vem atirar aqui Cadê? Pega as coisas aqui, eu tô cheio de flecha Pode pegar como vocês Quem passou perna na escada É o Ian Ian Eu tinha visto dois caras no teto Eu vi explodi velho Já vira na porta O Rush tava lá em cima do prédio Ele pulou de cima do prédio Tem um cara no teto Tem uma RQ É RQ, pode pegar pra ti velho Gente, cês tão ouvindo? Tá Parece que tão ignorando Retalho, o Rusty tá comigo Calma aí Procede ou não Essa informação aí Também acho que é mentira